E aí E assim, hoje eu quero mandar um grande abraço Para um grande amigo, Marco Aurélio E Fred Gustavo, que nos cedeu essa música E dizer assim que eu Todo mundo, nós precisamos Valorizar muito os compositores Inclusive o pessoal, nós gravamos Os cedezinhos promocionais Não custa colocar o nome dos compositores Então gente 50% do sucesso É dos compositores Vamos lá, para deixar saudade Para deixar saudade, vai Wilson e Soraya Dei tudo de mim Só para te ver sorrir E te fazer feliz Para não te perder Só Deus sabe quanta coisa Fui capaz Para te ver aqui comigo E para ser sua paixão Para ficar gravado no seu corpo O alma e coração Para deixar saudade Tem que amar Como eu amei Tem que se entregar Tem que acreditar De olhos fechados Como acreditei Minha liberdade Entreguei 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 Suas mãos Me reinventei E me apaixonei Para deixar saudade No seu coração No seu coração Dentro de mim Só para te ver sorrir E te fazer feliz Para não te perder Só Deus sabe Só Deus sabe quanta coisa Fui capaz Para te ver aqui comigo E para ser sua paixão Para ficar gravado Para ficar gravado No seu corpo O alma e coração Para deixar saudade Tem que amar Como eu amei Tem que se entregar Tem que acreditar De olhos fechados Como acreditei Minha liberdade Entreguei Suas mãos Me reinventei E me apaixonei Para deixar saudade No seu coração Pra deixar saudade Tem que amar Como eu amei Tem que se entregar Tem que acreditar De olhos fechados De olhos fechados Como acreditei Minha liberdade Entreguei Suas mãos Me reinventei E me apaixonei Para deixar saudade No seu coração No seu coração No seu coração No seu coração Mas essa tua irmã canta Ah, Ratinho Obrigada, Ratinho Obrigada